A Bíblia é feita de cinco escadas, mas perdemos um dinheiro, ganhamos um outro dinheiro, esse aqui é o Tijão, que ficou nacionalmente conhecido no Michelin, ele foi narcotraficante, ele foi o único caso de um bandido, abre aspas, famoso, preso naquela operação complexa do Alemão, uma maquina que entregou, hoje ele está na AFR, então sempre de muitas, nós perdemos um dinheiro e ganhamos um outro dinheiro. Sabe, essa sensação de coletividade, de esperança realmente que alguma coisa pode fazer diferença, então a gente viu hoje aqui literalmente que o AFR representa diversidade, que ela vem de todos os lugares, a questão da sexualidade que é um tema hoje super importante, mas acima de tudo essa miscelânea que é o AFR, esse estilo. Nosso sentido, as veias abertas pela América Latina resgatam para a reflexão dos latino-americanos daqueles homens que, em determinados e encruzilhados, puderam escolher o caminho da defesa das massas ouvintes. Para os brasileiros, principalmente, muitos personagens precisos serão apresentados como se fossem novos. 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 E o vencedor nessa categoria é o Centro Multimídia Fora do Exo. A gente tem uma limitação muito grande aqui do AFR, a nossa área de hoje está com sete cidades do país, mais de 140 cidades, e o AFR e outras movimentações que acontecem aqui no Rio de Janeiro foram muito inspiradoras das que a gente desenvolve hoje. Entendimento que não existe mais centro, que a força está cada vez mais nas formas, e que a disputa da sociedade está com a capacidade de a gente entender que o ser humano inventivo, criativo, é o que consegue responder esses dados do século XXI. É isso, cara. Afroreg é isso, cara. Não tem roteiros. A tua vida é sem roteiro. É fora do eixo total, cara. Por isso que vocês estão aqui e é por isso que essa conexão só a gente faz. Mó satisfação, Marcelo e Neto. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Ano que vem tem mais, hein?